Amém! Pois estou que eu lhe adorando todos os dias da minha vida. E em segundo lugar vou agradecer a atenção para o Piau, a todos os meus pastores pelo carreiro que ele tem me dado, de evangelizar e louvar a Deus, levar esse nome de Deus até os conflitos da terra. Amém! Na minha vida nunca deixei, nunca orei a Deus para ser famosa. Não. Nunca joelhei a Deus dizendo o papadeiro ser famosa. Apenas digo a Deus, Pai, faça do jeito que tu queres. Amém! Apenas eu quero levar o teu nome para amanhã almas. Esse é o nosso objetivo, amanhã almas. Amém! Pai Jesus Cristo, se você quer pregar para ser famoso, mano, desista. Amém! Queres pregar, queres cantar para ser famosa? Desista. Porque este é o propósito de Deus. Amém! O propósito de Deus é você resgatar aqueles que não conhecem a Cristo para que o conheçam. Amém! 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 Amém. 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 Amém.